Hoje, a médica veterinária Laís Paganelli, pra conversar com a gente e explicar como é essa relação com os animais. Me fala, ela tava me entendendo mesmo? Boa tarde! Boa tarde! Ela tava, ela tava te entendendo mesmo. Qualquer animal pode ser domesticado, então isso que eles fazem ali, aquela convivência familiar, nada mais é do que elas domesticaram a vaca também, igual um cachorro, um gato. E por que que quando eu chamei só Grace, ela não veio? Eu tinha que imitar a Jéssica, que é a Dora da vaca, pra ela vir na minha direção. Isso é muito importante pra vocês saberem, até em casa com os cachorros e gatos. É o tom da voz. Na verdade, o que eles, é um comando. O nome nada mais é do que um comando, o comando de chamar. Então, é por isso que é recomendado que nomes de animais sejam curtos. Eu sempre brinco que a minha cachorra se chama Francisca, então eu nem sigo isso. Mas o nome, quanto mais curto, mais fácil pra eles se adaptarem, que é um comando de chamado. Nesse momento, a Grace tá preenha, deve chegar o filhotinho em abril. O comportamento, assim, do animal muda quando... É, muda. Ela vai tornar aquele comportamento materno de proteção. É o natural, né? Não sei a personalidade dela, mas o natural é proteger. É a proteção mesmo, a questão. Você sabe que a gente mostrou ali, ai meu Deus, eu tô com medo de falar errado o nome dos bichos. Calma, era quem? O carneirinho, né? A mãe do carneirinho, vamos falar a mãe do carneirinho, que a gente não passa vergonha. Sim. Ela acabou de ter o filhotinho, a dona tava explicando pra gente que ela mudou o ambiente e por essa mudança, ela não tava mais querendo amamentar o carneirinho. Ela tem que ficar ali perto, né? Não, brigando, chamando atenção, enfim, ali pra que ela consiga amamentar mesmo. É um tema bem legal pra gente falar, pra quem... É uma dúvida muito grande quem vai ter filhote em casa, né? De cão e gato, vamos falar assim. Eu sempre indico pros meus pacientes que vocês têm que tornar o ambiente de casa o melhor, o mais seguro possível. Vamos supor que esses animais estivessem numa vida livre. Eles iam procurar uma caverna, uma toca, um lugar, né? E principalmente o lugar que eles confiem. Então essa troca de ambiente, ela é terrível, porque ela não tá habituada, ela não acha que é seguro. Isso, ela disse que ela tava num espaço menor, ela trocou pro maior por ter mais conforto, mas que ela estranhou e com isso ela não quer mais amamentar. É, não, tem que sempre deixar o animal escolher. Eu acho muito louco que cachorro e gato escolhe o guarda-roupa embaixo da cama, porque parece mais seguro e não trocar. Tem gente que quer fazer o parto no hospital, a gente sempre orienta. Tenta fazer em casa, né? A gente auxilia pelo telefone, porque ir pro hospital, imagina, é um lugar que não é tão seguro. E é muito legal, assim, esse contato com a natureza. E a gente que acaba morando na cidade, a gente perde um pouco. Tem contato ali com o cachorro, o gato, mas os outros animais não. E principalmente as crianças, né? A vaca faz muito sucesso com as crianças e chamou bastante atenção. E na internet o pessoal pira, né? Ela é aqui hoje, 28 de setembro, é o Dia Mundial da Raiva. Essa zoonose é causada por um vírus que infecta animais domésticos e também selvagens e é transmitida para nós, humanos, pelo contato com a saliva infectada e também através de mordidas ou arranhões. E é muito importante a gente ficar atento, né? Por isso que a Laís continua com a gente, pra quem não acompanhou, ela é médica veterinária e vai falar agora um pouco pra gente sobre a raiva, né? Como que é essa mecânica da transmissão, Aís? A mecânica da transmissão começa pelo morcego, é o principal. E ele tem que estar contaminado com o vírus, isso é bem importante. Ele provavelmente, ele vai ter mais acesso aos cães ou gatos e os cães e gatos infectados que vão daí morder o ser humano. Porque essa doença, ela é realmente o nome, veio pelo sintoma clínico que ela dá. Na verdade, a gente chama manifestação clínica, que é de raiva, né? Na verdade, é uma grande contratura nas musculaturas. O animal fica extremamente agressivo com muita saliva, daí que veio o nome. Parece realmente uma pessoa com raiva, né? E é isso que acontece. O que é muito importante a gente falar, Flá, que é uma doença que tem vacina. Eu sempre falo, agora o coronavírus veio conscientizar muitas pessoas quanto uma vacina é importante, né? E a raiva é uma doença que tem vacina para os cães e gatos e por causa disso, ela foi erradicada de Santa Catarina. Porém, ano passado, ano retrasado, houve um caso isolado, a gente sempre tem que falar isso, em Florianópolis, de uma senhora que faleceu de raiva. Porque o gato dela estava contaminado e mordeu ela. O que a gente tem que saber desse caso? Não é para assustar ninguém, mas... Precaução mesmo. Precaução. Eles não eram vacinados. O morcego que entrou na casa e mordeu o gato, o gato mordeu a senhora. Mas era bem importante falar da falta de higiene do local. Era uma pessoa, né? Mas vivia sozinha. Era um caso muito à parte. Mas existe, né? Isso que é importante falar. Da vacina, né? O animal tem que tomar essa vacina uma vez ou de quanto tempo? É uma vacina que é uma vez filhote, né? Faz o protocolo vacinal. Depois tem a vacina da raiva e vai tomar uma vez por ano. Lembrando que essa vacina é considerada obrigatória nacional. Porque é uma doença que passa para seres humanos e não tem cura. Extremamente letal. Então, por isso, ela é obrigatória para você viajar com o seu animal, para você trocar de estado. Por exemplo, se você está viajando com o seu animal no carro e a polícia rodoviária parar, eles podem sim cobrar uma carteira de vacinação e tem que ter a vacina da raiva. Uma vez por ano, na mesma época. Uma vez por ano. É anual, né? Naquela data. Sempre falo assim, marca uma data especial ali, carnaval. Todo carnaval tem que vacinar. Que daí você não esquece. E quando a gente fala, no geral, sobre as vacinas do cão e do gato, né? Por isso que é o que as pessoas têm, principalmente em casa. São quantas por ano? É que a gente... O protocolo do cão. Eu sempre falo que daí, para o animal, o mais importante, chama V10, que é o nome comercial, mas é uma polivalente. Que é uma vacina contra 10 tipos de vírus, pelo menos. Tem as variantes que é contra 8, mas enfim, para eles entenderem. Que é contra vírus. Os mais importantes na nossa região. Parvovirose, sinomose e leptospirose. Tem demais vírus nessa vacina. Mas essa é a vacina que eu considero mais importante, porque são, daí sim, vírus que estão na nossa região e são letais para os cães. Lembrando que não passa daí para seres humanos, né? Só a leptospirose. Mas sinomose e parvovirose são muito importantes. Então, assim, procurem o médico veterinário que vai começar por essa. O protocolo vacinal vai começar pela polivalente. E depois, a cada vacina que você for aplicando, a gente vai remarcando as próximas. E mesmo quem se perdeu ou ficou um tempo sem dar essa vacina, pode ir até o veterinário? Pode. Vai começar um protocolo como se fosse filhote. Entendi. O animal de estimação também tem um período, assim, que ele fica mais sujeito a pegar esses vírus? Tipo verão, inverno, primavera ou não? Se você tomar a vacina, não existe suscetibilidade, que a gente chama, porque o sistema imunológico vai aprender a lidar com esses vírus. Então, não existe isso. O importante é vacinar. Entendi. Obrigada pela participação hoje aqui no nosso Vem Mais. Eu que agradeço pelo convite. Gostou da Grace também, né? Adorei. Obrigada. Obrigada.